Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Giro de Notícias, aqui no Home News. Mas antes disso, eu já peço a você que é novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e não se esqueça de curtir esse vídeo. Muito obrigado e agora vamos para as notícias. A primeira notícia é sobre a atriz Solange Couto, que atualmente está com 65 anos de idade e já atuou em muitas novelas, como Sinha Moça, Kananga do Japão, Renascer, Olho da Terra, O Clone, Kubanakan, Da Cor do Pecado, Três Irmãs, Balakubaku, O Tempo Não Para e muitos outros sucessos. Deixe aqui nos comentários qual a novela da atriz que você lembra e mais gostou. Em suas redes sociais, após 12 anos de união, a atriz confirmou que se divorciou oficialmente de Jamerson Andrade. Ela abriu uma caixinha de perguntas nesta quarta-feira e acabou revolando o divórcio e falou sobre sua vida pessoal. Ela disse sim, abre aspas, estou solteira, mas não estou sozinha e estou na pista. E em seguida um outro seguidor perguntou se ela tinha encontrado um novo amor e ela disse sim, abre aspas, não achei porque não estou procurando nada, estou querendo paz, sossego, me olhar mais, fiquei muito tempo sem me olhar direito. Lembrando que no ano passado o casal já havia terminado, porém eles deram mais uma chance, voltaram atrás para o amor. No entanto, acabou chegando ao fim mesmo. Então gente, essa foi a notícia sobre a atriz Solange Couto. Deixe aqui nos comentários se você gosta dela e uma nota de 0 a 10. E a segunda notícia é com muita tristeza, comunicar que faleceu. Mais uma famosa atriz. A atriz em questão é Ivete Mimielkes. Ela que era muito conhecida por suas aparições em filmes como Time Early Hunt e também em The Black Abyss. Ela acabou falecendo aos 80 anos de idade. E de acordo com o New York Times, a atriz acabou falecendo na segunda-feira em sua casa em Los Angeles. E o motivo da morte não foi revelado. A atriz nasceu em 1942 em Los Angeles. E a atriz foi descoberta por Vicente Minelli, que viu e se apresentou em um trabalho teatral. Ele deu um pequeno papel e com ele veio o escândalo. No entanto, suas cenas não foram incluídas na montagem final. Porém, logo após, a atriz teve outras oportunidades e acabou fazendo muito sucesso. Pois é gente muito triste mesmo. Que Deus conforte o coração de seus amigos, fãs e também familiares. E que Deus a tenha. Por fim, a notícia é sobre a atriz Gabriela Duarte, que atualmente está com 47 anos de idade. E já atuou em Rainha da Sucata. Irmãos Coragem, Você Decide, Brava Gente, Cubana Khan, Casos e Acasos, Passione, Amor à Vida, A Lei do Amor e muitos outros sucessos. Deixe aqui nos comentários, qual a novela onde a atriz atuou que você mais gostou. E a última notícia é que a atriz anunciou nesta quarta-feira, em suas redes sociais, o fim do casamento com Jairo Goldfluss. Após 19 anos juntos, eles decidiram romper o relacionamento. Em seu perfil, ela disse assim, abre aspas, Essa é a minha família, você já sabe, família pra mim é sinônimo de parceria, amor, cuidado. E isso nós temos bastante aqui, e vamos ter para sempre. Eu e Jairo vivemos 19 anos juntos, 19 anos de muita troca, amor, tretas, dois filhos, viagens, planos, mudança de planos e muita, muita parceria. Essa parceria é tanta, que estendemos juntos, que encerrar o nosso casamento, seria a melhor decisão pro momento. E assim que nos separamos, disse Gabriela Duarte, em suas redes sociais. Então gente, essa foi a notícia sobre a atriz Gabriela Duarte. Deixe aqui nos comentários se você gosta dela, e uma nota de 0 a 10. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o fim. Até o próximo vídeo, e até logo.